FIBI e Groovy estão brincando de pega-pega no sótão. Crianças, cuidado para não se machucarem. O que é isso? Parece um mapa do tesouro. É, e esse é um chapéu de pirata? Quem quer usar? Corre, FIBI! Corre! Mas, Phoebe, você tem certeza que o mapa diz que o tesouro está aí? E como você vai escavar o tesouro? Groovy, você pode se transformar em um mapa? Ei, parece que não há sinal de tesouro. Certo, senhor Toupeira? Crianças, por que não verificam o mapa novamente? Aqui não tem tesouro nenhum. Uau! Uma passagem secreta. Que demais! Com certeza vai nos levar ao tesouro. Crianças, está muito escuro. É um pouco assustador. Já sei. Ruvie, por que você não se transforma em algo brilhante? O que foi isso? Hum, estranho. Bom, vamos em frente. Tenho certeza que o tesouro está perto. Olhem, pessoal. Estamos na praia. Será que o tesouro está enterrado aqui? Cuidado! O papagaio levou o mapa. Agora vai ser impossível achar o tesouro. Crianças, não fiquem tristes. Estamos nos divertindo muito mesmo sem encontrar o tesouro. Já que estamos na praia, por que não construímos um castelo de areia? O que? É o tesouro? Que emocionante! O que será que tem aí dentro? O que é? Um barco? Dentro de uma garrafa? Não acredito. É um navio pirata? Todos a bordo, crianças. Que divertido. Crianças, algo me diz que vamos viver uma grande aventura. Bebe e Groove estão vivendo uma verdadeira aventura. Mas o que eles não sabem é que há intrusos a bordo. A famosa Ilha do Tesouro. Estamos cada vez mais perto. Oh, não! Pegaram um único bote. Querem chegar primeiro na ilha para ficarem com todo o tesouro? Groove! Rápido! Transformem-se em um bote também. Só que é motor. Rápido! Muito bem, Groove! A corrida está muito emocionante. Mas Groove acelera e demonstra do que é capaz. Muito bem, campeões! Está gerando problemas. A ilha não é deserta. Não se preocupem, crianças. Acharemos uma maneira de sair daqui. Mas, poxa! Onde você está indo? Olhem, pessoal. Deve ser o chefe da tribo. Pops. Ele fez eles acreditarem que é o seu deus? Não dá para reclamar. Graças ao Pops, eles estão nos tratando como reis. O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro. O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro. O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro. O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro. O pirata já está colocado para escavar o tesouro. E não é assim? O garota vai mudar você. Deus adeus, vamos voltar ao vilarejo. Que tesouro haverá aí dentro? Outro chapéu de pirata é o chapéu mágico. É a sua namorada? Ela estava presa num chapéu por uma mágica pirata. E vocês a libertaram? Que bom! Corram! Vocês foram descobertos. Groovy, precisamos escapar. Transforme-se em um carrinho e vamos pelas dunas. Esta história terminou bem porque todos os heróis trabalharam juntos para conseguir o tesouro. Lembrem-se, crianças, quando não se consegue sozinhos, com os amigos, com certeza conseguiremos. Está um lindo dia para brincar na praia. Olhe, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente, mais divertido! E? Ela levou a bola! Não acredito! Não é uma menina. É uma sereia! Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy! Bom dia, Sr. Cavalo Marinho. O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe-Espada. Por acaso, viu uma sereia? Senhora Água-Viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não? 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 Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças. Calma. Se tentarmos conversar com eles, alguém fala tubaronis? Não. E baleio? Tativa. Mas acho que deu certo. Ufa! Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe três pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem! Vamos segui-los. É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... Um tesouro! Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Phoebe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela, é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns, pode ser um grande tesouro para outros. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Groovy! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groovy, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam como... Sei lá, uma chupeta? Groovy, olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos. Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram. São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo. Ótimo. Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? E agora? Ah, não. Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro. Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes. Olhe! Uma estrela do mar? Que linda! Haha, Fili. Procurando sereias de novo? Sereias. Hmm, não sei, mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Jiby, sereias não existem. O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere, é um tubarão bebê. Cadê os pais dele? Não se preocupe, vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão submarina. Encontrar a família tubarão. Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Haha, como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy. Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê. Com licença, Sr. Cavalo Marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora Golfinho, viu algum tubarão? Sr. Peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembre. Vamos ter que procurar pistas. Olhe, é uma rede de pesca? Parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão bebê! Seus pais? Oh, não! Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim. Estrela do mar. Caranguejo. Muito bem. Sim. Peixe palhaço. Como o Nemo e seu pai. Ótimo. Peixe cirurgião. Tartaruga marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo marinho. Que lindo! Água viva. Cuidado com elas. O inteligente golfinho. Baleia enorme. Tubarão. Que medo! Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes. Ei! Estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial! Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy, essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha! Olha! Como a Phoebe! O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? E aí, crianças? Acho que estão chamando vocês. Oh, que bonitas quando dormem. Que cheirinho delicioso. Parece que o Groovy não vai resistir. Não, Groovy. Espere até que todos estejam na mesa. Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa. Vamos, Phoebe. É hora de comer. Brócolis é muito saudável, Phoebe. Deveria experimentar. Não, não, Groovy. Esse é o prato da Phoebe. Certeza que ela vai gostar. Só precisa dar uma chance. Verdade, crianças? Ah, não. A Phoebe está morrendo de fome. Claro. Não tem forças porque não comeu a verdura. Uau, Groovy. Esse brócolis te deu muita força. Não se preocupe, Phoebe. Sempre há uma solução. Mas, como voltamos para casa? Delicioso. Lembrem-se, crianças. As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar. Groovy, Phoebe. Aqui não é lugar de jogar bola. Cuidado. Vão acabar quebrando alguma coisa. Por que não deixam a bola e curtem o museu? Vocês adoram dinossauros. Pops, parece estranha. Você está bem? Crianças, sabem o que está acontecendo? Crianças, sabem o que está acontecendo? Crianças, sabem o que está acontecendo? Ah, boa tentativa, mas acho que agora está mais brava Tente cegá-la com flash Crianças, o que Groovy deveria se transformar para assustar a múmica? Não, Groovy, transforme-se em dinossauro O que aprendemos, crianças? Nada de bolas no museu Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os senos a tocar, os senos a tocar Din-din-dom, din-din-dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os senos a tocar, os senos a tocar Din-din-dom, din-din-dom Está dormindo, está dormindo Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os senos a tocar, os senos a tocar Din-din-din-dom, din-din-dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os senos a tocar, os senos a tocar Din-din-dom, din-din-dom Din-din-dom Din-dom, din-dom A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchu, 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 chuchu Sou a mamãe de chuchu, chuchu, pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, gira pela cidade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Bom dia, crianças Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola Groovy, preste atenção Temos seis baldes de tintas de cores diferentes Vermelho, laranja, amarelo, verde Exatamente, Groovy Você é verde e amarelo também Azul e rosa Temos também desenhos de seis animais Raposa Sapo Pintinho Joaninha Flamingo E tubarão Como o tubarão bebê Animais são muito legais Você sabe a cor de cada animal? Groovy Transforme-se em um pincel E ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa Hum, vermelho? Qual desses animais é vermelho? Hahahaha Exato A joaninha vermelha Groovy Agora o laranja Hum, qual deles será? Sim, muito bem, Phoebe A raposa é laranja Amarelo Groovy Sua vez de tentar Qual animal é amarelo? Hum, não, Groovy Flamingos não são amarelos Crianças, ajudem ele Haha, é isso Os pintinhos são amarelos É a vez do verde Haha, sim, Groovy Você é verde Que outro animal também é verde? Sim, o sapo Azul Como um bebê tubarão, sim Sobrou apenas uma cor De que cor é o flamingo? Exato Rosa Muito bem, Groovy Hum, acho que vocês conhecem bem as cores Querem tentar com as frutas agora? Groovy, agora só você Haha, pode ser com um pouco de ajuda também Temos tangerina Morango Banana Cranberries Pitaya E kiwi De que cor são as tangerinas? Exato Tangerinas são laranjas E os morangos? Haha, muito bem São vermelhos E as bananas? Amarelo? Isso mesmo E os pequenos cranberries Haha, azul Que time Falta só um A pitaia Muito bem, crianças Rosa Ótimo, crianças Última vez Vermelho Como uma joaninha Ou um morango Laranja Como a linda raposa Ou a deliciosa tangerina Amarelo Amarelo como os pintinhos Ou as bananas Verde como um sapo Ou o interior de um kiwi Claro E brócoli Azul como o tubarão bebê Ou os cranberries E rosa Como o flamingo Ou a pitaia Haha, e como o pops Como é divertido aprender Como é divertido aprender Eu sou a do